Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Operação Correnteza e galera é o seguinte, eu vou pegar aqui ó, 30 tiros fatais na cabeça ou 50 em somatório né galera, basicamente. Então, eu peguei a SG aqui, eu tô de TR galera, porque é mais fácil, SG e AK, um tiro na cabeça mata direto né, então é super simples. Que corno véi, roubou minha kill mano. Triste viu, triste, triste, mas vamos lá, vamos nessa. E galera, eu vou ficar mais concentrado aqui, peço perdão se eu acabar aí, enfim, ficando sem falar ou falar besteira no meio da parada. Vou ir até pro bote cara, vocês veem só, quando tá falando no DM, é mais complicado, é mais complicado véi, vamos que vamos. Galera, essa missão, vocês podem fazer aí os 50 tiros na cabeça em quantas partidas vocês quiserem né, não tem limitação. Ou vocês podem, igual eu aqui ó, vou fazer 30 em uma só partida, que vai funcionar também. Entrei aqui com 6 minutinhos, é o suficiente, mas caso vocês não consigam galera, é só vocês terem paciência que uma hora vai chegar nas 50 aí. Dá tudo certo, vamos que vamos. E a SG, eu curto bastante usar ela, por causa da mirinha que abre, ela fica até melhor. De acertar os adversários. Vamos que vamos. Na minha opinião né galera. Aqui deu aquela pinadinha né, básica. Droga, tinha que tinha matado, já ia até parar de atirar no cara, meu Deus. Vamos pra cá. Achei que estava morto, mas estou vivo. Ai, bote van seu safado. Bote periculoso cara. Meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Ignorem, ignorem. Ignorem, acontece. Acontece, agora vai dar tapas. Peter, 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 seu safadinho. Chandão neles. Respeita eles cara. Tá caramba. Ah. O cara lá embaixo véi. Que droga mano, eu fico morrendo de lado toda hora. Mas o modo todo contra todos também, galera, ajuda viu. E é importante vocês deixarem o like aí nos vídeos da operação. Vai dar aquela ajuda básica aí. Aí eu continuar fazendo os vídeos. Eu já trouxe uma live hoje, trazendo todas as missões também galera. Já fiz todas elas. Mas agora eu tô fazendo na minha conta principal aqui. Pra trazer em vídeo pra vocês. Que eu acho interessante também, tá? Droga. A AK. Mudando um pouquinho. Ela é mais fácil de você matar com um spray, né? Cara, você pode ficar dando tapa. Ou você pode fazer igual eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu preciso achar um indivíduo aqui, cara. O que é que é acontecendo, velho? O que é que você tá indo, meu querido? Olha só, galera. Eu gosto bastante de usar esse método aqui. Mas aí é eu que tô no meu costume de atirar, né galera? Então vai de cada um. A SG é muito forte também. Olha só. Dá pra fazer muita coisa aqui com a AKzinha. Aí, aí, aí. Aí, 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 cara. Já cheguei nos 30, né galera? Vocês viram? Deu 4 minutos, eu acho, de vídeo. 4 minutos de DM. E a gente já pegou os 30 HS aqui. 50 é bem tranquilo. Principalmente nesse modo aqui, galera. Eu acho que é importante vocês saberem... Meu Deus. É importante vocês saberem que... Os 50, né? Vai em inúmeras partidas. Não tem nenhum problema. Droga. Droga. Vamos na calminha. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Vamos que vamos. E os mapas não ajudam muito, né? Tem Cable, tem Basalt, tem Vertigo, Ancient e... E... Canal, se eu não me engano. Mano. Nossa, eu dei HS e não matei, cara. Meu Deus. O HS não matar é... Bravo, viu? Vai fora, Peter. Peter Parker. Nossa, o cara deu uma cambalhota. Tomou. Não tem mais aquela subida ali, né, mano? Não deu na cara, velho. Quase que só tinha a cabeça do cara pra fora e não deu na cara. Então tá bom o jogo. Não, alguns eu dei. E ó, galera. Quase peguei as 50 kills aqui. Mesmo... Mesmo jogando apenas 6 minutos do DM, né? Faltou 4 só pra pegar 50. Então... Isso que acaba é um mapa gigantesco. Então, galera. Cara, não deu. Vai pra próxima. Vai indo, tranquilo. Não tem pressa nenhuma. Ó, os mapas são esses aqui. Basalt, Ancient, Vertigo e Canal. A Vertigo, acho que é o mais fácil de todos por ser o mais compacto, né? O menorzinho. Quem sabe a Basalt também se enquadre nisso. Mas fora isso, galera, não tem muito o que dizer. Ganhamos aqui mais um cardzinho. Mais uma missão concluída. Se vocês curtirem o vídeo, é importante deixar o like, como eu falei antes. Galera, toda semana, terça-feira, mais ou menos às 6 horas da tarde, eu vou estar abrindo uma live pra fazer as missões da semana. As missões... Essas quatro missões aqui da semana 2 já estão no canal em live. E os vídeos, caso tenha algum aqui que ainda não tá, é porque eu tô editando e logo vai entrar aí no canal também. Então, galera, fiquem atentos aí a mais novidades, mais vídeos. E eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí